Como Elon Musk pretende gerar bilhões de dólares para viabilizar a colonização de Marte? Essa empreitada não será barata. Apesar de ele ser um dos homens mais ricos do mundo, é necessário um fluxo de dinheiro quase que infinito para realizar um feito de tamanho forte. Este é o primeiro de alguns vídeos que irei fazer falando sobre as empresas de Musk e de como ele pretende gerar bilhões de dólares para manter um fluxo de dinheiro em patamares brutais na SpaceX. Não é possível atingir a colonização de outros planetas apenas com o dinheiro de contratos da NASA e de lançamentos do Falcon 9. E para iniciar esta nossa jornada começaremos com os satélites SpaceX e Starlink. A SpaceX é famosa por realizar lançamentos quase que diários. E graças a esta conquista com seu carro-chefe Falcon 9, eles dominaram a indústria aeroespacial em uma vez de apenas 10 anos. Tão relevante quanto a frequência de lançamentos em si, é o que esses foguetes carregam na maioria das vezes. Os satélites Starlink são a resposta da SpaceX para oferecer cobertura global de internet de alta velocidade e baixa latência. Isso é alcançado por meio de uma rede composta por milhares de satélites que circulam o planeta em uma órbita terrestre baixa, localizada a aproximadamente 550 quilômetros acima da superfície terrestre. Embora o Starlink seja apenas uma unidade de negócios dentro da SpaceX, esta constelação de satélites é considerada crucial para os objetivos gerais de Musk em tornar a humanidade multi-planetária. O Starlink é visto como um motor econômico para o SpaceX no futuro. Relatos indicam que eles já geraram 1.4 bilhões de dólares em receitas com a venda de sua internet em 2022. No início de novembro de 2023, Elon Musk anunciou que o Starlink havia alcançado um ponto de equilíbrio no fluxo de caixa, ou seja, já estava conseguindo se pagar. Algumas agências estimam que em 2024 sua renda será superior a 3 bilhões de dólares, o que representará 40% de todo o lucro bruto da SpaceX. O primeiro satélite entrou em órbita em 2019, e desde então a adoção do serviço explodiu. Já são mais de 2 milhões de clientes ativos e está disponível em todos os 7 continentes e em mais de 60 países. A crescente influência do Starlink está gerando reações mistas e de em diferentes partes. Em situações como o conflito entre Rússia e Ucrânia, os serviços de internet via satélite tornaram-se de vital importância para as tropas ucranianas. No entanto, a comunidade astronômica expressou preocupações, pois os satélites podem interferir diretamente nas observações dos telescópios aqui na Terra, se passarem pelo campo de visão durante uma observação. Apesar desses fatores positivos em cenários de guerra e de catástrofes e potencialmente negativos pelo lado da astronomia, a SpaceX mantém suas ambições de expandir ainda mais o serviço Starlink. Para vocês terem uma noção do sucesso deste serviço, outros provedores que fornecem algo parecido levaram quase 10 anos para atingir 500 mil assinantes, enquanto o Starlink alcançou mais de 2 milhões em pouco mais de 2 anos. Os especialistas estimam que o mercado global de serviços via satélites para consumidores incluindo TV, rádio e internet de banda larga valia mais de 92 bilhões de dólares, isso em 2022. E o Elon Musk pode estar em uma posição muito favorável para capturar uma grande parte deste mercado no futuro, fornecendo não só serviços de banda larga. Já pensou se a Tesla lança um celular com capacidade de conexão direta com a internet Starlink? Onde você consiga acessar de qualquer ponto do planeta? A exclusão em receitas para ambas as empresas seria algo inimaginável. Elon Musk já está pensando nesta possibilidade, não de um celular Tesla, mas de oferecer internet via satélite diretamente no celular para seu funcionamento em áreas remotas. A empresa já fez parcerias com algumas operadoras ao redor do mundo, no Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Suíça e os Estados Unidos com a operadora Ultimogul. A ideia nesse começo é viabilizar o envio de mensagens de texto e ir escalando para o acesso à internet, conforme a nova geração de satélites Starlink entre em operação. E é por isso que a construção do Starship é de suma importância para este plano se concretizar, pois somente o Starship será capaz de lançar uma grande quantidade destes satélites em órbita. Elon Musk está focado em capturar o máximo possível destes 92 bilhões de dólares que este mercado movimenta. No início, a empresa sofreu com a em severos custos para implementar essa nova tecnologia. Por muito tempo eles operaram no vermelho. Todo equipamento é portátil, tudo que você precisa fazer é conectá-lo a uma fonte de energia. Toda essa praticidade não saiu barata para a SpaceX. No início, o custo do equipamento ficava na casa dos 3 mil dólares por unidade, e a SpaceX vendia a 500, ou seja, os 2.500 dólares restantes eram absorvidos pela empresa. Desde 2022, eles vêm reduzindo o custo de fabricação de sua antena, que hoje no final de 2023 está na casa dos 600 dólares, e eles cobram 599 pela venda do equipamento. Aqui no Brasil, a mensalidade deve estar na casa dos 180 reais por mês, e o equipamento perto dos 3 mil reais graças ao bom e velho imposto brasileiro. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, as despesas com fornecimento de sinal e equipamento ultrapassam os 80 milhões de dólares por ano, com o governo americano subsidiando parte deste valor, que vai diretamente para os cofres da SpaceX. O serviço está ativo no país desde fevereiro de 2022, a pedido do ministro ucraniano, já que a Rússia eliminou todas as comunicações via satélite e todas as comunicações terrestres do país. Os terminais Starlink são os únicos que ainda estão operando de forma confiável. Mesmo hoje, ainda são os únicos eficazes na linha de frente, tornando-se a espinha dorsal das comunicações militares ucranianas. O seu maior benefício é a agilidade e rapidez com que podem ser implantados os terminais. Portanto, quando a Rússia tentou hackear o sinal, o exército ucraniano conseguiu fazer atualizações de software na hora para mitigar o efeito dessa interferência e manter as pessoas e os soldados conectados. A SpaceX afirmou que eventualmente deseja lançar até 42 mil satélites Starlink em órbita. concorrentes incluindo Amazon OneWeb e Telesat também planejam lançarem milhares de satélites para terem suas próprias constelações. E isso sem contar as várias nações que planejam ter as suas próprias também. A guerra das megaconstelações já começou e é real. Isso levanta uma preocupação na comunidade astronômica, já que eles estimam que nos próximos anos a quantidade de satélites podem ultrapassar os 100 mil, tornando-se algo prejudicial na observação do espaço. Isso porque na maior parte do tempo durante a noite esses satélites são iluminados pelo Sol e interferem na observação espacial, especialmente em imagens que os astrônomos tiram para suas pesquisas. Esta é uma imagem capturada por um telescópio do Chile em novembro de 2019. Ilustra bem a preocupação dos astrônomos. O telescópio é usado para capturar imagens de estrelas e galáxias distante. Em vez disso, registrou a trilha de luz de 19 satélites Starlink. Mas a comunidade astronômica vem conversando com a SpaceX a fim de resolver este problema. Várias alterações de design foram feitas em seus satélites de segunda geração, para reduzir sua luminosidade. Além disso, a SpaceX oferece informações para que os centros de observação possam saber o ponto e o horário exato que cada satélite está passando. A grande preocupação é se os outros serão tão solícitos em mitigar este problema. Será que a China ou outro país terá essa consciência na hora de colocar suas próprias constelações no espaço? Bom, veremos. Não há dúvidas que o Starlink cresceu tremendamente em apenas alguns anos. No entanto, será que a SpaceX poderá manter este ritmo de crescimento, oferecendo só a internet de banda larga? Ainda é incerto. O mercado tende a saturar, caso novos players consigam êxito também em estabelecer suas próprias mega constelações. Além de continuar diminuindo o custo de seus terminais, o sucesso do Starlink também está intimamente ligado a outro grande empreendimento da SpaceX, o Starship. Para que a SpaceX mantenha o crescimento de sua constelação de forma exponencial, a empresa precisa que o Starship comece a voar. O Starship é um foguete muito maior e mais poderoso do que o Falcon 9. O foguete atual que a SpaceX usa para colocar os satélites em órbita. Para atender tanto a expansão da rede lançando mais e mais satélites, quanto para substituir satélites mais antigos ao longo do tempo, a SpaceX precisa que o Starship voie regularmente, para conseguir atender este serviço que vem crescendo de forma global. A competição no mercado de internet via satélites para consumidores está se intensificando. Um serviço que se espera ser um grande concorrente de Musk é o projeto Kuiper da Amazon, de Jeff Bezos, que lançou os primeiros protótipos de seus satélites em outubro. A Amazon planeja iniciar os testes beta de sua rede com clientes até o final de 2024. Sabe aquele ditado quem chega primeiro bebe água limpa? Pois bem, Elon Musk e a SpaceX já saiu na frente com uma margem bem ampla de vantagem. Colonizar Marte ou Lua é muito caro, é extremamente caro. E isso significa anos e anos injetando dinheiro sem retorno. Se Elon Musk e SpaceX tem esse objetivo, eles precisam de um fluxo de caixa gigantesco e contínuo. Não há outro caminho. Os serviços Starlink precisam dar lucro. E só vão conseguir se cada vez mais trouxerem utilidade para toda a mega constelação. Como eu disse, é um mercado de 92 bilhões de dólares anuais. Se a SpaceX conseguir beliscar parte deste valor anualmente, terá a receita necessária para colocar o plano de colonização de Marte em prática. Você que está assistindo a este vídeo, assina o serviço do Starlink? Nos conte aí nos comentários. E deixe sua visão também sobre a futura colonização do planeta vermelho. Vocês acham que é viável financeiramente? Deixe-me saber sua visão. Aqui no card de final, eu deixo dois vídeos. Primeiro, como a SpaceX pretende fazer um Starlink por dia e o nosso Especial Marte 2030. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar um mísero like. Tamo junto e até a próxima.